E olha o fogo amigo, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, tentou convencer Hugh Jack, mas não aceitar o papel de Wolverine de volta. Depois da vida eu te conto o porquê. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta a ser mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por clicar nesse vídeo. Não vai embora sem deixar um like, deixar um gostei, um curtir, um comentário, ensinar o canal, ativar o sininho, qualquer interação aqui embaixo é excelente pra você continuar recebendo notificações dos vídeos. Aí você não reclama que não fica recebendo notificação, você tem que interagir. Tá bom? Valeu. Bora falar de Kevin Feige porque tem essa matéria da Variety, que entrevista Kevin Feige, entrevista Ryan Reynolds, e eles explicam um pouco como foi o processo de trazer o Deadpool da Fox para Marvel Studios. Como foi o desenvolvimento da ideia e principalmente como funcionou a introdução do Wolverine na história. Todos nós sabemos que o Kevin Feige é um cara envolvido com o X-Men desde o primeiro filme de 2000, onde ele era produtor assistente. Ele trabalhava pra família Donner, pra Lauren Shuler Donner, que era produtora, e ele tava lá basicamente pra dar insights sobre os quadrinhos. Pra dar dicas sobre os quadrinhos, isso aqui acontece, isso aqui não acontece. Então ele era o cara nerd ali da parada pra fazer consultoria. Nem tudo que ele sugeriu naquela época, como por exemplo, trajes mais fiéis, foi aceito. Mas ele ficou trabalhando com o X-Men, depois ele vai trabalhar com outras produções, até começar o projeto na Marvel Studios com muito sucesso, tornando um dos maiores produtores, se não o maior produtor de todos os tempos. Bom, bom, aí vem Deadpool. E você deve lembrar que o Ryan Reynolds tirou uma foto na frente do logotipo gigante da Marvel, quando ele começou as conversas, começou reuniões, levando algumas ideias de Deadpool para o Kevin Feige, que agora tinha os direitos do personagem e poderia fazer um Deadpool 3. Nesse momento, o Ryan Reynolds leva a ideia de chamar o seu bom amigo Hugh Jackman de volta com o Wolverine. E aí o Kevin Feige, o Hugh Jackman, o Ryan Reynolds e o diretor, que seria o diretor de Deadpool e Wolverine, o Sean Levy, começaram a discutir ideias sobre o que poderia ser esse filme. E a ideia original seria um filme tipo Rushmont, que é aquele filme do Wes Anderson clássico que inaugurou um gênero de filme alternativo, de filme independente, que depois foi bastante copiado, e ele queria uma coisa ali, baixo orçamento, explorando aqueles personagens de uma maneira que eles não tinham sido explorados ainda. O Kevin Feige odiou. Não gostou da ideia, não tinha nada a ver com o que ele estava imaginando para os X-Men. E naquele momento, ele já estava imaginando o que fazer com os X-Men, que ele ajudou a trazer para os cinemas. Como introduzir mutantes no universo Marvel? Ele estava perdendo noite de sono pensando nisso. E as ideias que o Ryan Reynolds trouxe, principalmente trazendo o Wolverine de volta, não se encaixavam com as ideias que o Kevin Feige já estava tendo àquela altura. E ele rejeitou essa primeira ideia de um filme independente, alternativo, com baixo orçamento, e não gostou. E nesse momento, é que ele sugere para o Hugh Jackman, Hugh, você teve um final perfeito em Logan. Seu personagem teve um dos melhores finais da história do cinema de quadrinhos. Não mexe nisso, pelo amor de Deus. E aí o Hugh Jackman, obviamente, manteve sua posição, seu desejo de voltar ao personagem. E aí outras ideias foram surgindo, e veio o multiverso. A ideia do multiverso veio logo depois. O Kevin Feige conta que ele, a princípio, rejeitou as ideias do Ryan Reynolds, e ele foi para casa e voltou com 25 novas ideias. O cara é uma máquina. O cara é um workaholic. Então voltou com 25 novas ideias, e começou a debater, debater até que uma passou. O Ryan Reynolds confirma a história, mas ele fala em 18. Ele falou, não, voltei para casa e pensei em 18 filmes diferentes. Do esboçamento estratosférico, até um filme com 10 milhões de dólares que estava resolvido. Mas sempre trazendo uma visão diferente dessa introdução do Deadpool. Não é à toa que o Sean Levy, diretor, falou que esse não é Deadpool 3. Que esse é um filme completamente diferente dos outros dois. Ele é um filme que tem outra pegada. Não é uma sequência dos outros Deadpool. Ele é Deadpool e Wolverine. E aí, como veio o multiverso, e no multiverso há essa possibilidade, vamos lembrar que o Patrick Stewart, que também está em Logan, e também teve um final pesado, um final forte, um final marcante para o professor Xavier, ele também volta no multiverso da loucura. Mas ele não estraga a história do professor Xavier, porque trata-se de uma variante. E aí, veio essa ideia de fazer a mesma coisa com o Wolverine. Ele virava assim, ó, o Logan está de volta, mas não é aquele mesmo que morreu lá em Logan. O Wolverine está de volta, mas não é o mesmo que morreu. É uma variante desse personagem. É uma outra interpretação do mesmo personagem pelo mesmo ator. Uma vez que as variantes podem ser muito parecidas ou completamente diferentes. E é por isso que quando o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman anunciam que estarão juntos no próximo filme Deadpool, a primeira coisa que eles falam é, gente, Logan fica como está. Ninguém vai mexer em Logan. Ninguém vai tocar naquilo. Isso aqui é outra coisa. Ele fala isso abertamente, tirando da frente exatamente essa preocupação que o Kevin Feige tinha. Isso vai possibilitar várias outras participações especiais. Ah, vai voltar o Robert Downey Jr.? Pode. Mas vai voltar o Tony Stark? Não. Já está na cara que isso não vai acontecer. Eles não vão mexer no Vingadores Ultimato. O que aconteceu, o Vingadores Ultimato, aconteceu. Ficou lá. Os finais, os personagens estão lá. Mas Dany pede que um Chris Evans, por exemplo, possa aparecer como Capitão Hydra. Ou Toshimana. Isso não está sendo especulado. Sem atrapalhar aquele arco que já foi desenhado. Sempre fica esquisito, né? Quando você faz um retcon muito pesado e aí fala Não, não aconteceu daquele jeito, ele ignora aquele filme, que isso aqui está acontecendo. Para a gente que gosta da coisa sequencial, de entender a historinha toda, é difícil quando chega um novo autor e troca regras que já tinham sido estabelecidas. O Storytelling é um jogo que o contador de histórias te apresenta com as regras dele. E você aceita essas regras e brinca. E se diverte. Se o contador de histórias começa a mudar as regras no meio do jogo, o jogo fica um saco. E aí você não vai se divertir, ter entretenimento com aquilo. Então a regra do jogo Wolverine e Logan já está desenhado. Porque eles vão começar um novo jogo. Com um personagem com outras características, com outra história, com uma outra dinâmica. Que vai ser uma dinâmica junto com o Deadpool. Vai ser um personagem com a pegada mais cômica, vai ter uns comentários mais jocosos, vai falar palavrão. Só quando o Ryan Reynolds apresentou essa ideia do multiverso e principalmente disse que não será o mesmo Logan, é que o Kevin Feige começou a ceder. Então tem muita gente pensando que o roteiro de Deadpool e Wolverine já estava escrito do jeito que está agora. E o Kevin Feige teria dito para o Hugh Jackman não voltar. Não foi nesse ponto da história. Foi lá no início. Quando as ideias ainda estavam difusas, havia uma ideia de voltar com o Logan, mas ninguém sabia se seria o mesmo ou não. Naquele momento, eu acho que o Kevin Feige estava certíssimo no conselho que ele deu para o Hugh Jackman. Você teve um final muito bom, você vai voltar, você vai criar um outro final. E finalmente, algo que fica claro nessa história toda, é que Deadpool e Wolverine talvez só tenha sido feito desta forma para não interferir com os planos que o Kevin Feige já tinha para os X-Men e os mutantes. Pelo que eles estão falando ali, ou Deadpool e Wolverine não vai ter tanta influência e tanta consequência no universo Marvel, no UCM, ou eles conseguiram adequar o Deadpool e o Wolverine para as ideias do Kevin Feige. Uma das outras coisas aconteceu, senão esse filme jamais seria feito. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo, daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da Turapop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. 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 Tchau.